Você precisa acreditar Mesmo quando não haver uma resposta Você precisa insistir Mesmo quando todos dizem não O gigante vem ao chão O milagre acontece Deus faz caminhos pra você passar O impossível ele fará Eu não sei quais são os momentos que você está passando Em sua vida Que se abesteja emelha o deserto Vivendo em sequidão Mas hoje é chegado o seu momento Saia desse sofrimento O meu Deus se estende as mãos E te faz um campeão É só você acreditar Que tudo isso irá passar Recordações são mais Quando o deserto terá fim E você vai prosseguir A vitória é certa Se você acreditar Tudo isso irá passar E o milagre vai acontecer O milagre vai acontecer O milagre vai acontecer na sua vida O momento é de Deus Tenha certeza Tenha certeza que os projetos Os sonhos de Deus Os sonhos de Deus Estão de pé na sua vida Ele é fiel e é verdadeiro Acredita Porque o milagre vai acontecer Porque o milagre de Deus vai acontecer Ele diz assim Aquele homem à beira do caminho Ele clamou em alta voz Jesus, filho de Davi Tenha as compaixão de mim Vem assim Jesus então tocou E curado aquele homem A Jesus glorificou Eu não sei quais são os momentos Que você está passando em sua vida Que sabe esteja em melhor o deserto Vivendo em sequidão Mas hoje é chegado o seu momento Saia desse sofrimento O meu Deus estende as mãos E te faz um campeão Acredita É só você acreditar Que tudo isso irá passar E o milagre vai acontecer E o milagre vai acontecer É só você acreditar E o milagre vai acontecer E tudo isso irá passar Recordações normais Todo deserto Todo deserto terá fim E você vai prosseguir A vitória A vitória é certa Eu profetizo em nome de Jesus Se você acreditar Se você acreditar Tudo isso irá passar E o milagre vai acontecer Acontecer Se você acreditar Tudo isso irá passar E o milagre vai acontecer Sabe por quê? Sabe por quê? Porque vai acontecer O milagre vai acontecer O milagre vai acontecer O milagre vai acontecer O milagre vai acontecer É o milagre vai acontecer E a vitória